Olá amigos do canal, eu estou aproveitando que eu estou aqui numa grota, como a gente chama aqui no estado de Goiás e fiz um vídeo com a outra carabina, que eu fiz um alvo caseiro, tem o tutorial dele aí no canal e eu estou aqui agora então com a G11, eu vou dar um tiro aqui a uns 15 metros, 14 metros e meio aproximadamente num frasco de desodorante, eu comprei num atacadão desse aí, um desodorante baratinho, só para ver se ela se ela atravessa esse frasco de desodorante, isso para uma carabina como a Whisper ou como a HT-130 ou essa SAG R1000 da vida, enfim, essas CBC Jade Pro, então esses vídeos de desodorante aí a gente atravessa brincando, mas eu quero ver o que a G11 faz nesse frasco de desodorante, eu vou atirar com mira aberta, porém com apoio não sei se vou acertar de primeira, eu não atiro muito com mira aberta, comprei essa carabina para brincar para usar a mira aberta um pouco, eu tenho, eu enxergo razoavelmente bem de longe ainda, mas de perto eu tenho que usar o óculos então eu tenho um pouquinho de grau para longe assim e para eu olhar a fibra ótica assim, ficar mais à vontade eu acabo usando o óculos e eu não sei se eu vou acertar direitinho lá mas eu quero que a Sara, minha filha que está filmando, chegue aqui, perto de mim pode me passar o celular aí, eu te devolvo pega ele aqui, ops, está eu aqui estou eu aqui, né, minha carabina aqui da minha mão aqui e tal e o frasco de desodorante está lá, está 14 metros e meio de distância então, acompanhe o vídeo aí, depois da vinheta eu faço o disparo muito bem, eu vou efetuar então quantos disparos forem necessários para acertar aquele frasco lá e depois a gente vai conferir realmente o que aconteceu lá tomara que não pegue de raspão, tomara que pegue mais aí ao centro deixa eu colocar meus olhos aqui vamos lá estralando corrigir para um lado ou para o outro aqui porque ele foi para direito ou para a esquerda legal, né bem legal, bem legal, CO2 é, é isso aí vamos lá, vamos lá conferir fez algum estrago, o que aconteceu hum, está cheirando, está cheirando aqui ficou tudo perfumado vamos lá, vamos lá ver estou nem vendo o furo ali ele estourou de medo uau, pega aqui Sara vem cá, vem cá, vem cá pega aqui, pega aqui, pega aqui pega, não, pega com a mão você fez uma carinha, mas ele está como? gelado gelado está gelado olha aí, orifício de entrada orifício de entrada ele pegou aqui, mas não saiu vou aproveitar, o Whisper está aqui o vídeo está curtinho, vou dar um tiro com o Whisper e agora, se eu não acertar com ela, vou botar até com um bonito op, deixa eu tirar ela daqui ali que a gente alcança sabe que foi muito melhor atirar com a G11 porque apenas um orifício, o show foi espetacular merece até uma slow motion mas vamos ver o estrago que a G11 o Whisper vai fazer lá agora tem que acertar, né? vou tirar um pouco, uma minutinha para de balançar vamos brincar, né? dar mais uns dois estilinhos aqui estamos aqui mesmo estamos aqui mesmo agora é bom que ele está balançando mais um aí a gente vai lá conferindo 14 metros com moneta não tem essa graça toda no alvo daquele tamanho mas atirar é sempre bom foi um dentro do outro vou mirar mais embaixo ah, vamos lá deixa eu deixar ficar atirando vamos lá, vamos lá, vamos lá é, é bom sempre a gente fazer esses comparativos poder de entrada nós tivemos aqui eu acho que eu acertei uma onde o da G11 entrou, ele só deu um um rasgadinho discreto e amassou a lata aqui do outro lado aqui, ó está uma amassadinho onde o tiro da G11 pegou então ele está aqui ele entrou aqui entrou bem discretamente aí os dois da os três, né? que eu acertei um deles entrou no mesmo furo os dois primeiros entraram no mesmo furo praticamente mas como a lata fica girando um saiu aqui o outro saiu aqui aí eu baixei um pouco a mira enfim, para ver o outro estrago está aqui e saiu aqui legal eu nem ia atirar com o whisper aqui mas foi bom que a gente viu essa essa diferença, né? é um um alvo frágil é um frasco de desodorante muita gente atira a primeira vez que eu atiro em um cheio e o efeito visual é bem legal, né? eu vou vou atirar em outras coisas assim que tem um efeito visual legal se você gosta desse tipo de conteúdo dê um like se inscreva no canal me ajude aí quanto mais like a gente recebe mais o vídeo vai girando, girando, girando e alcançando pessoas então eu quero agradecer tem tido audiência legal e continue assistindo compartilhando me ajude aí até a próxima muito obrigado tchau 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 tchau